Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero agradecer demais a você que está comentando os meus vídeos, está gostando de assistir os vídeos aqui do canal, estou recebendo muito recadinho, fico muito feliz e agradecida de coração mesmo, tá gente? Que legal essa energia positiva que vocês estão passando aqui para o canal. E hoje, pessoal, eu trouxe uma receitinha bem deliciosa que eu amo, sempre gostei muito e eu espero que vocês também gostem dessa receita. Então vamos ao cardápio do dia! O cardápio de hoje, bolinho de arroz com temperinhos. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o nosso arroz triturado em um recipiente. Olha como que ficou, gente, o meu arroz trituradinho. Não fica 100% amassado, né? O intuito mesmo é dele ficar todo trituradinho porque fica assim, né, mais gostoso. Agora, pessoal, eu bati dois ovos aqui, bem batidinhos, tá? E eu vou misturar esses ovos aqui no arroz. O arroz, né, gente, como já estava temperado, ele já fica bem cheirosinho, né? O que nós vamos fazer agora é colocar um pouco a mais de temperos, né? Para ele ficar mais gostosinho e colocar uma pimentinha também. Então nós vamos misturar aqui e dar uma amassadinha assim. Olha aí, gente, como que vai ficar. Esse bolinho de arroz aqui, ele é legal porque não vai farinha, tá? Somente mesmo esses ingredientes. E depois eu vou fritar para vocês verem como que ele fica bonito. Eu coloquei, pessoal, como eu disse, né, meio quilo de arroz triturado e coloquei dois ovos. Só que esses ovos aqui que eu coloquei são ovos pequenos. Então se você tiver ovos um pouco maiores, né, você coloca somente um, tá? Porque tem que ficar essa consistência aqui. O arroz tem que ficar grudadinho. Bom, o meu temperinho, gente, como vocês sabem, né, eu gosto de cheiro verde, tá? Alho poró e também cebola picadinha. Hum, cheiroso, gente. Bastante temperinho, olha. Vai ficar bem temperadinho mesmo. Esse é o segredinho, né, gente? O tempero. Dá mais uma misturada. Vamos colocar também pimenta. Essa pimentinha aqui é a dedo de moça, que eu pico, né, e coloco dentro desse recipiente aqui mais ou menos umas três pimentas, um alho trituradinho também, sal e vinagre. E aí esse tanto aqui, gente, dura mais ou menos umas duas semanas aqui na minha casa. Então eu vou colocar esse tantinho aqui de pimenta, pra dar um saborzinho. Vou colocar, pessoal, também um pouquinho, né, de sal. Só uma pitadinha pra dar mais uma temperadinha por causa dos temperos. E também vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui, que é salsinha desidratada. Olha aí, gente, ó. Tem um pouco de salsinha desidratada, um pouco de orégano, tá? Então tem vários temperinhos desses que a gente compra, né, em supermercado aqui misturadinho. Tem também até um pouquinho de pimenta calabresa. Então eu vou comprando e vou colocando desse potinho aqui. E quando eu faço alguma coisinha, eu gosto de colocar esse temperinho. Bom, a nossa massa já está pronta. Agora é só misturar bem, até chegar, gente, nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar assim. E agora nós já vamos, né, enrolar o nosso bolinho de arroz. Agora com as mãos bem limpas, nós vamos começar a enrolar o nosso bolinho de arroz. Eu utilizo uma colher, gente, mais ou menos, né, de medida. E aí é só a gente, né, ir dando forma no nosso bolinho de arroz. Esse bolinho de arroz aqui, gente, meio quilo, como eu fiz, né, de arroz branco, costuma dar entre 18 a 20 bolinhos. Então, terminei de enrolar os meus bolinhos de arroz e ficaram assim, gente. Olha que delícia. Hum, mas tá cheiroso, pessoal, por causa, né, desses temperinhos que eu coloquei. Eu costumo fazer o bolinho de arroz na parte da manhã e fritar somente à tarde. Mas vocês podem estar fazendo e já fritando que vai dar muito certo. É uma ótima opção para quem quer aproveitar a sobra de arroz no dia anterior. E também, gente, para quem gosta de tomar uma cervejinha, esse bolinho de arroz aqui fica uma delícia como aperitivo. E vocês gostam de bolinho de arroz? Me conta aí nos comentários. Me conta também se você coloca algum outro ingrediente nesse bolinho de arroz para ficar ainda mais gostoso. Já tá pronto o nosso bolinho de arroz. Esses quatro bolinhos de arroz aqui foi o que eu fritei no óleo e esses três bolinhos de arroz aqui foi o que eu fritei na Airprive. Vocês observam, né, que a aparência está basicamente a mesma. Então, eu vou experimentar. E a minha conclusão final foi que os bolinhos de arroz que eu fritei no óleo estão um pouquinho mais saborosos do que os bolinhos de arroz que eu fritei na Airprive. Mas, se você, assim como eu, gosta de evitar frituras, compensa muito, viu, gente, fazer na Airprive. Mas isso, né, é um gosto pessoal de cada um. Então, faça o seu como você gosta e seja feliz. Certo, pessoal? Então, o vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, lembra de deixar aquele joinha aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!